Ela tá doidona Ela tá doidona, ela tá pirada Ela tá querendo fucu fucu na balada Ela tá doidona, o que que eu vou fazer? Eu só vou embora quando o dia amanhecer Ela é bonita, é chique pra danar Ela é charmosa, tem carisma no olhar E o povo gritando, ela é gostosona Eu já tô doidona e ela tá doidona E o povo gritando, ela é gostosona Eu já tô doidinho e ela tá doidona Ela tá doidona, ela tá pirada Ela tá querendo fucu fucu na balada Ela tá doidona, o que que eu vou fazer? Eu só vou embora quando o dia amanhecer Ela tá doidona, ela tá pirada Ela tá querendo fucu fucu na balada Ela tá doidona, ela tá doidona Ela tá doidona, o que que eu vou fazer? Eu só vou embora quando o dia amanhecer Ela é bonita, é chique pra danar Ela é charmosa, tem carisma no olhar E o povo gritando, ela é gostosona Eu já tô doidinho e ela tá doidona E o povo gritando, ela é gostosona Eu já tô doidinho e ela tá doidona Ela tá doidona, ela tá pirada Ela tá querendo fucu fucu na balada Ela tá doidona, o que que eu vou fazer? Eu só vou embora quando o dia amanhecer Ela tá doidona, ela tá pirada Ela tá querendo fucu fucu na balada Ela tá doidona, o que que eu vou fazer? Eu só vou embora quando o dia amanhecer Ela tá doidona, ela tá pirada Ela tá querendo fucu fucu na balada Ela tá doidona, o que que eu vou fazer? Eu só vou embora quando o dia amanhecer 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 Idas e voltas Porque me deixou Idas e voltas Se ainda existe amor Vou rodar a noite Na escuridão da rua Vou sair sozinho Mas com você no coração Com as lágrimas do rosto Pensando em você Coração apertado Não sei o que fazer Vou sair na rua e vou passear Vou pegar meu carro e acelerar Vou girar o mundo nessa madrugada Até que eu amanheço o dia nessa estrada Vou sair na rua e vou passear Vou pegar meu carro e acelerar Vou girar o mundo nessa madrugada Até que eu amanheço o dia nessa estrada Idas e voltas Porque me deixou Idas e voltas Se ainda existe amor Vou rodar a noite Na escuridão da rua Vou sair sozinho Vou sair sozinho Vou girar o mundo nessa madrugada Vou girar o mundo nessa madrugada Até que eu amanheço o dia nessa estrada Vou sair na rua e vou passear Vou pegar meu carro e acelerar Vou girar o mundo nessa madrugada Até que eu amanheço o dia nessa estrada Vou sair na rua e vou passear Vou pegar meu carro e acelerar Vou girar o mundo nessa madrugada Até que eu amanheço o dia nessa estrada Ela pediu pra ligar e liguei Ela não atendeu Ela não atendeu Quem disse foi uma secretária Diz que ela saiu e desapareceu Ligue no seu celular Mas pro meu azar também não atendeu Hoje estou revoltado Estou arraçado É dia do azar Não sei mais o que fazer Hoje eu vou beber Na missa de um bar Garçom me traga logo aquela Que já está amarela Ali no garrafão Porque hoje eu fui atrás de um amor Nada adiantou Machuquei meu coração Garçom o que que eu faço agora Sei que eu estou num beito sem saída Garçom fale o que quiser Mas não fale o nome daquela bandida Garçom fale o que quiser Mas não fale o nome daquela bandida Liguei no seu celular Mas pro meu azar também não atendeu Hoje estou revoltado Estou arraçado É dia do azar Não sei mais o que fazer Hoje eu vou beber Na missa de um bar Garçom me traga logo aquela Que já está amarela Ali no garrafão Porque hoje eu fui atrás de um amor Nada adiantou Machuquei meu coração Garçom o que que eu faço agora Agora sei que eu estou num beito sem saída Garçom fale o que quiser Mas não fale o nome daquela bandida Garçom fale o que quiser Mas não fale o nome daquela bandida Garçom fale o que quiser Garçom me traga logo aquela Que já está amarela Ali no garrafão Porque hoje eu fui atrás de um amor Nada adiantou Machuquei meu coração Garçom o que que eu faço agora Sei que eu estou num beito sem saída Garçom fale o que quiser Mas não fale o nome daquela bandida Garçom fale o que quiser Mas não fale o nome daquela bandida Garçom fale o que quiser Mas não fale o nome daquela bandida Mas não fale o nome daquela bandida Bandida Tá de olho grande em cima de mim Mas algo me disse que não é o fim É cada um pra si e Deus por nós Se tiver assim ninguém cala a nossa voz Tá de olho grande em cima de mim Mas algo me disse que não é o fim É cada um pra si e Deus por nós Se tiver assim ninguém cala a nossa voz Tá tudo mudado, não sei quando vai parar É guerra todo dia, é bomba nuclear Fala mal de mim pra me maltratar Mas sei que Deus é grande, Ele não vai deixar Minha vida é um livro aberto, eu só faço bem Mas quem age assim um dia recompensa bem Tá de olho grande em cima de mim Mas algo me disse que não é o fim É cada um pra si e Deus por nós Se tiver assim ninguém cala a nossa voz Tá de olho grande em cima de mim Mas algo me disse que não é o fim É cada um pra si e Deus por nós Se tiver assim ninguém cala a nossa voz Tá tudo mudado, não sei quando vai parar É guerra todo dia, é guerra todo dia É bomba nuclear Fala mal de mim pra mim Fala mal de mim pra me maltratar Mas sei que Deus é grande, Ele não vai deixar Minha vida é um livro aberto, eu só faço bem Mas quem age assim um dia recompensa bem Tá de olho grande em cima de mim Mas algo me disse que não é o fim É cada um pra si e Deus por nós Se tiver assim ninguém cala a nossa voz Tá de olho grande em cima de mim Mas algo me disse que não é o fim É cada um pra si e Deus por nós Se tiver assim ninguém cala a nossa voz Tá de olho grande em cima de mim Mas algo me disse que não é o fim É cada um pra si e Deus por nós Se tiver assim ninguém cala a nossa voz Se tiver assim ninguém cala a nossa voz Se tiver assim ninguém cala a nossa voz Eu não acredito mais Em nada que vem de você Você me fez te amar E depois me fez sofrer Você me fez te amar E depois me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Não adianta de correndo apressada Me dizendo que está arrependida Tranca a porta e vai embora E jogue a chave fora E saia da minha vida Dizem que eu fiz sofrer Dizem que o homem não chora Mas eu vou dizer agora Nunca vou acreditar Isso é conversa Isso é conversa, piada De alguém que não tem nada pra falar O homem só não chora Se não tiver motivos pra chorar Eu não acredito mais É nada que vem de você É nada que vem de você Você me fez te amar E depois me fez sofrer E depois me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer E depois me fez sofrer Você abusou demais Pesando no meu coração Você me nocauteou, me tocou E me deixou no chão Você me nocauteou, me tocou E me deixou no chão Não adiantava ir correndo Abraçada me dizendo Que está entendida Vem que a porta e vai embora E jogue a chave fora E saia da minha vida Dizem que o homem não chora Mas eu vou dizer agora Nunca vou acreditar Isso é conversa, piada De alguém que não tem nada pra falar O homem só não chora Se não tiver motivos pra chorar Não adianta vir correndo O homem só não chora O homem só não chora Se não tiver motivos pra chorar Não adianta vir correndo O homem só não chora O homem só não chora Se não tiver motivos pra chorar O homem só não chora Se não tiver motivos pra chorar O homem só não chora Morena bonita, não faz assim, não faz assim Tem dó de mim, coração disparou Não vou aguentar este corpo mainado, pertinho de mim Morena bonita, não faz assim, não faz assim Você vai me matar, quando te vejo sair do chuveiro E eu sinto seu cheiro do lado de cá Morena bonita, não faz assim, não faz assim Tem dó de mim, coração disparou Eu não vou aguentar esse corpo mais nada pertinho de mim Morena bonita não faz assim, não faz assim, você vai me matar Quando te vejo sair do chuveiro e eu sinto soceiro do lado de cá Meu marido dela não quer te amar, o negócio dele é só pescar O dia inteiro e até a tardinha, coitada, em casa sofrendo sozinha Quando ele deita vira pra beirada e ronca a noite toda até de madrugada E eu te olho nela querendo ajudar, fazendo de tudo pra ela não sofrer Caia nos braços aqui do Marcos Rocha e eu tenho certeza não vai se arrepender Morena bonita não faz assim, não faz assim, tem dó de mim Coração disparou, eu não vou aguentar esse corpo malhado pertinho de mim Morena bonita não faz assim, não faz assim, você vai me matar Quando te vejo sair do chuveiro e eu sinto soceiro do lado de cá O marido dela não quer te amar, o negócio dele é só pescar O dia inteiro e até a tardinha, coitada, em casa sofrendo sozinha Quando ele deita vira pra beirada e ronca a noite toda até de madrugada E eu te olho nela querendo ajudar, fazendo de tudo pra ela não sofrer Caia nos braços aqui do Marcos Rocha e eu tenho certeza não vai se arrepender Morena bonita não faz assim, não faz assim, tem dó de mim Coração disparou, eu não vou aguentar esse corpo malhado pertinho de mim Morena bonita não faz assim, não faz assim, você vai me matar Quando te vejo sair do chuveiro e eu sinto soceiro do lado de cá Morena bonita não faz assim, não faz assim, tem dó de mim Coração disparou, eu não vou aguentar esse corpo malhado pertinho de mim Morena bonita não faz assim, não faz assim, você vai me matar Quando te vejo sair do chuveiro e eu sinto seu cheiro do lado de cá Hoje eu vou na sua casa Me espera no portão Coração desanimado Um lutão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro rio Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei frio Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama perdoa Juro que me arrependi Falta você perdoa Não aguento esta saudade Esse amor Esse amor vai me matar Sou passarinho Vê se você perdoa Se você ama perdoa Sou passarinho Se você ama perdoa Vê se você ama perdoa Vê se você ama perdoa Se você ama perdoa Se você ama perdoa Você fala por aí que não me ama, você jura que não sente mais nada Mas a noite é um pesadelo em sua cama, só me dão na madrugada Telefone na parede desligado, e o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido, de amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta, faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga, não se rabisque a agenda Quem esqueceu não chora, nem rola pela cama Se ainda perde o sono, é que ainda me ama Você fala por aí que não me ama, você jura que não sente mais nada Mas a noite é um pesadelo em sua cama, só me dão na madrugada Telefone na parede desligado, e o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido, de amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga, não se rabisque a agenda Quem esqueceu não chora, nem rola pela cama Se ainda perde o sono, é que ainda me ama Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga, não se rabisque a agenda Quem esqueceu não chora, nem rola pela cama Se ainda perde o sono, é que ainda me ama Quem esqueceu não chora, nem rola pela cama Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar Eu não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Está difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Nem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo e não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo protetor Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar Eu não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Está difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo e não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo protetor 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 Pelo menos desta vez assim me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paquei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim um amor que deseja E joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paquei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero viver com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim um amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Já é tarde, é quase madrugada e eu não dormi Com você o meu pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraço o travesseiro e penso em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando deste amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraço o travesseiro e penso em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Vejo Essa menstruão virtual Vai Vai É doce mel, azul do céu É tão gostosa e só me dá muita alegria No coração, na emoção Eu penso nela de noite e todo dia Já me falaram, me aconselharam Pra eu parar de viver pensando assim Mas isso é tudo de bom Não vou trocar meu vidão Por uma só que vai querer mandar em mim Eu tô na pista, eu tô solteiro Chega aí quem quiser Meu coração tá pra negócio Só não faz quem não quer Mulher bonita e cheirosa A pressão vai ao mil Se eu pudesse namorava todas do meu Brasil Eu tô na pista, eu tô solteiro Chega aí quem quiser Meu coração tá pra negócio Só não faz quem não quer Mulher bonita e cheirosa A pressão vai ao mil Se eu pudesse namorava todas do meu Brasil É doce mel, azul do céu É tão gostosa e só me dá muita alegria No coração, na emoção Eu penso nela de noite e todo dia Já me falaram, me aconselharam Pra eu parar de viver pensando assim Mas isso é tudo de bom Não vou trocar meu vidão Por uma só que vai querer mandar em mim Eu tô na pista, eu tô solteiro Chega aí quem quiser Meu coração tá pra negócio Só não faz quem não quer Mulher bonita e cheirosa A pressão vai ao mil Se eu pudesse namorava todas do meu Brasil Eu tô na pista, eu tô solteiro Chega aí quem quiser Meu coração tá pra negócio Só não faz quem não quer Mulher bonita e cheirosa A pressão vai ao mil Se eu pudesse namorava todas do meu Brasil